Olá, sou Isabel de Abreu, da Toto Seminete. Demonstrarei a rotina Encerramento de Obra Bens, do módulo Controle do Ativo Fixo. Por meio deste item, faça o encerramento da obra com a transferência de bens entre grupos contábeis, levando à taxa de depreciação. Nós iremos em Obras, Encerramento de Obra, Bens. Eu pressiono o botão Obra para buscar, seleciono a obra, Confirma. Ele preenche a descrição da obra, o identificador, a data do início, eu seleciono a data de finalização, pressiono o botão Encerrar e o sistema me informa que a obra foi encerrada. Ficamos por aqui e até a próxima!